Se um dia a vida parasse e a gente voltasse ao tempo que havia E se o mondeiro passasse e a todos levasse a um lento Talvez a lapa cantasse e em pedras gravasse A nossa alegria Talvez a lapa sorrisse e a pedra se houvesse Olá, poesia Pudesse juntar quem padece de tal nostalgia E tanta gente viesse sem sonhos nem prestes e sem aldeia Talvez a lapa durasse e em pedras gravasse a nossa agonia Talvez a lapa sofrisse e a pedra se houvesse Talvez a lapa durasse e a pedra se houvesse Talvez a lapa durasse e em pedras e grata se humvesse O que é isso?